O Dia das Mães de 2022 tem expectativas otimistas para vários setores econômicos. Em Poços de Caldas, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária, a ACIA, projeta um crescimento de 3% a 5% nas vendas em relação a 2019, justamente o último ano antes da pandemia. A expectativa da Associação Comercial e do Comércio em geral é muito boa em relação ao ano passado, tanto é que o nosso comparativo é com 2019 um crescimento de 3% a 5%, porque a gente já passou um momento mais difícil, podemos ter um momento de confraternização entre a família, entre os filhos, mãe, isso é muito importante e é a segunda data mais importante para o comércio. Então a nossa expectativa é muito boa. E sempre lembrando para prevalecer as ideias de comprar nas lojas físicas, a sua mãe gostou, não gostou, pode ir lá, trocar na hora, resolver. Então, prestigio o comércio de Poços de Caldas. Já a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, espera um aumento significativo em comparação a 2021. As mudanças permitidas com a estabilização da pandemia colaboram para isso. As restrições já caíram, não temos mais limitações, o próprio uso de máscara já foi desobrigado, não precisamos mais usar máscara. E as pessoas não estão com medo que tinham ano passado de sair às ruas, de frequentar as nossas casas. Então nós temos uma expectativa muito positiva para esse domingo, que é uma das nossas melhores datas no que se refere ao almoço. Então o Dia das Mães é muito bom para o setor. O comércio varejista em todo o estado deve ter um aumento de 61,3%. Isso de acordo com a Fé Comércio. Outro fator importante é a data em que o Dia das Mães vai ser comemorado, logo no início do mês. É uma semana que tem mais dinheiro circulando, né? Então o cliente, ok que a loja também facilita o pagamento, né? A gente consegue parcelar para o cliente até oito vezes. Então ele vem, faz o pagamento das suas faturas e já compra o presente parcelado. O vestuário aparece em terceiro lugar entre os segmentos de maior expectativa de vendas para esse Dia das Mães. Roupas, tecidos e calçados devem ter um aumento de 75,2% durante a semana do feriado. O vestuário está apresentando um crescimento excelente esse ano, por conta da retirada das restrições quanto à pandemia, que haviam no ano passado e esse ano não existem mais, né? Então as pessoas estão participando mais de encontros, de eventos, saindo mais de casa. Então isso está ajudando muito com o crescimento da venda da moda vestuária. Mesmo em cima da hora, ainda dá tempo de comprar alguma coisa para quem é tão especial na nossa vida. Pensão em grandes marcas? Pensão Casa Sertaneja Eletro! www.casacertaneja.com.br www.casertaneja.com.br